Eu só gosto de mulher, que sai pra fazer carinho Que suba em cima de mim, que me machuque todinho Namore bem coladinho, num lugar bem escurinho Quando a gente toca nela, ela dá um gemidinho Tem que ser bem carinhada, safada e sensual E na arte do amor, totalmente liberal Que sussurre no ouvido, dizendo tá gostosinho Quando a gente toca nela Ai, um gemidinho 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 Gemidinho Essa menina só vive me provocando Com esse umbigo de fora, vai acabar me matando Essa menina só vive me provocando Com esse umbigo de fora, vai acabar me matando Vizinho da minha casa, tem uma moça morando A rua inteirinha para, quando ela vai passando Usa calça São Tropeiro, e só anda rebolando Com esse umbigo de fora, vai acabar me matando Essa menina só vive me provocando Com esse umbigo de fora, vai acabar me matando Essa menina só vive me provocando Com esse umbigo de fora, vai acabar me matando Da minha casa pra dela, o que tal é se encontrando Ela vem para a varanda, para eu ficar olhando Com esse sorte bem curtinho, ela fica desfilando Com esse umbigo de fora, vai acabar me matando Essa menina só vive me provocando Com esse umbigo de fora, vai acabar me matando Essa menina só vive me provocando Com esse umbigo de fora, vai acabar me matando Ela sempre me provoca, na hora que vai passando Se encontra com o namorado, já começa se beijando Percebe que eu estou vendo Percebe que eu estou vendo A brusa vai levantando Com esse umbigo de fora, vai acabar me matando Essa menina só vive me provocando Essa menina só vive me provocando Essa menina só vive me provocando Com esse umbigo de fora, vai acabar me matando Essa menina só vive me provocando Vai acabar me matando Eita, safoneiro, vai Aquela sequência bem apaixonada agora pra vocês Obrigado Viver sem você não tem sentido Viver sem você não sou capaz Estou carente, estou sozinho Sem o teu amor, sem o teu carinho Quanta falta você me faz Nunca imaginei que o dia Fosse terminar assim Nenhum adeus você deixou Minha felicidade você levou Levou a minha paz O que vou fazer sem você Se você é a minha vida Se você é tudo pra mim É isso meu viver Mesmo longe de você Ainda te amo 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 Quando o telefone tocou Eu esperei Que fosse você Me perdi, me iludi, me feri Quando atendi Perguntei ao amigo Super as horas Eu estava perdido no tempo Eu não sei Quando eu fui me enganar Tanto assim com você Você está assim, ó Eu não Por que você faz isso Se te amar é um Eu sei que vou morrer de amor Só me procura Pra me levar pra tua cama Juro, finge que me ama Quando você me chama eu vou Quando o telefone tocou Eu esperei Que fosse você Me perdi, me iludi, me feri Quando atendi Perguntei ao amigo Peras horas Eu estava perdido no tempo Eu não sei Quando eu fui me enganar Tanto assim com você Eu não entendo Por que você faz isso comigo Se te amar é um castigo Eu sei que vou morrer de amor Só me procura Pra me levar pra tua cama Jura, finge que me ama Quando você me chama eu vou Jura, finge que me ama Eu sei que é meu castigo Quando você me chama eu vou Eu sei que é meu castigo Olho no espelho e vejo em meu olhar Fica uma esperança de te encontrar Sinto no meu peito a dor Dá vontade de gritar Olho na janela e vejo a lua Brilho das estrelas, vento assoprar Deus me diga por favor Como posso a encontrar? Tudo azul Lindo como a cor do mar Doce como o mel da flor Não foi tão bom lhe encontrar E aí, ó Tu Doce como o mel da flor Foi tão bom lhe encontrar No banco da praça Estravar Pensar Em uma esperança De te encontrar Já te encontrei, amor Foi tão bom lhe encontrar Laia, laia Música Albino Música Eu te dei meu amor por um dia E depois sem querer te perdi Não pensei que o amor existia E também choraria por ti Mas tudo passa, tudo passará E nada fica, nada ficará Só se encontra a felicidade Quando se entrega o coração Voltarei a querer-te algum dia Pois eu sei que não vou mais chorar Se em mim já não há alegria A esperança me ensina a gritar Mas tudo passa, tudo passará E nada fica, nada ficará Só se encontra a felicidade Quando se entrega o coração Alguém Vem me contar Que você vai embora Dizendo que já se cansou De viver comigo Não sei qual é o motivo desse teu desprezo Se até hoje só lhe dei amor E fui seu amigo Responda Por favor, meu bem O mal que lhe fiz Pra você me tirar a chance De ser feliz Não sei O que é que eu faço Tão sozinho agora É verdade Quem a gente gosta Logo vai embora É triste saber que não vou Mas abraçar teu corpo E esses olhinhos meigos Não vou mais beijar Tenho medo que você talvez Logo encontre outro E o ciúme que eu sinto é imenso Não vou suportar Se você, meu amor Viajar Eu ficarei louco Devolva as passagens, meu bem Por favor, não vá É triste saber que não vou Mas abraçar teu corpo E esses olhinhos E esses olhinhos Não vou mais beijar Tenho medo que você talvez Logo encontre outro E o ciúme que eu sinto É imenso Não vou suportar Se você, meu amor Viajar Eu ficarei louco Devolva as passagens, meu bem Por favor, não vá Por favor, não Não vá Jurei que não iria mais Amar Para não me apaixonar Mas foi só ilusão Eu lembro que um dia Eu encontrei Alguém que me entreguei De todo o coração Não vou dizer que eu seja tão fiel Mas o meu papel De homem, eu sempre fiz Os nossos erros Nossos erros Quem vai apagar Mas há de quem errar Não viverás A outra É você Que vai tirar o meu Não quero mais Te perder Pois já quebrei Meu juramento Vai Tocar a saideira pra vocês Obrigado pelo carinho de vocês E até a próxima Vocês que vieram Criar o nosso DVD Sucesso Meus amigos de bar É hora de ir Não dá pra ficar Queiram me desculpar Eu tenho que sair Meu amor já ligou No meu celular Ela tá com saudade Morrendo de vontade Querendo me amar Suspenda a saideira Por favor Vou tomar uma dose De amor Se meu amor me chama Lá vou eu Me beber Verdade, amor Cair nos braços Teus O nosso caso É pura Emoção Amor que foi direto Ao coração Meu corpo tem calor Me aquece Me aquece Um beijo Então desce Me mata De paixão Suspenda a saideira Por favor Vou tomar uma dose De amor Se meu amor me chama Lá vou eu Me beber Verdade, amor Cair nos braços Teus O nosso caso É pura Emoção Amor que foi direto Ao coração Teu corpo tem calor Me aquece Teu beijo Me entompece Me mata De paixão Obrigado Obrigado Santanderes Obrigado Cacará Produções Gravando tudo O que é 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 um o que é 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 que é